Minha Índia Nacional Os candidatos à presidência dos Estados Unidos continuam a campanha pelo país de olho nas eleições de novembro. Hoje, a vice-presidente Kamala Harris vai visitar o estado da Pensilvânia. Analistas da imprensa americana afirmam que a candidata do Partido Democrata pode começar uma fase mais agressiva da campanha. Na Carolina do Norte, ela defendeu a realização de outro debate entre os dois. Já o ex-presidente Donald Trump diz que não vai participar de mais debates até o fim da campanha. O candidato do Partido Republicano tem um comício em Las Vegas, marcado para hoje durante os 7h44. Política com Fernando Mitri Depois do debate entre Kamala e Trump, em que ela foi avaliada como vitoriosa pela maioria das análises, além de algumas pesquisas, as possibilidades de um segundo confronto chegaram a ser consideradas, mas eram poucas. Ela queria, mas ele não topou. Fica assim como pedra no lago a repercussão do único debate entre eles, ilustrando e sendo lembrado na campanha até o dia da eleição. É o que acontece com os debates eleitorais marcantes. E esse foi. No Brasil, nós conhecemos bem o debate eleitoral. Kamala se apresentou para uma parte do eleitorado que queria conhecê-la melhor, mostrou personalidade forte durante aqueles 90 minutos históricos, como disseram os analistas, a maioria dos analistas daquele debate. Conseguiu dificultar a vida do adversário ali em vários momentos e soterrou definitivamente a fase fraquíssima da campanha democrata com Joe Biden, que foi um desastre. Com ela mudou tudo, mas mesmo recompondo as forças democratas, animando as bases e subindo nas pesquisas, agora está empate. E ainda ganhando o debate, não há nenhum sinal, por enquanto, de que os indecisos estejam se movendo na direção dela. Pelo menos ainda não de forma clara. Depende dos próximos movimentos da campanha, que certamente continuarão afetados pelo rastro e pelos efeitos que se mantêm do único debate entre os candidatos. E pelos efeitos também da reação de Kamala, que agora vai continuar desafiando o adversário para um novo confronto que ele não encara.